A expectativa é a melhor possível. Acredito que o projeto que foi me apresentado me entusiasmou bastante. Como atleta de futebol, sou um cara que tem um pensamento muito grande de crescer cada vez mais. E o projeto do clube é esse, então acredito que vamos nos ajudar em relação a isso. Diferente ao futebol paraibano, eu sou nordestino, sou daqui do lado, sou de Recife. Escuto falar muito bem do clube, da torcida do Campinense. A raposa, pessoal, bem grande, bastante cobrança. Mas estamos acostumados em referência a isso. A Série C desse ano vai ser um pouco diferente, jogam todos contra todos. Mas o trabalho está sendo bem feito, já tenho trabalhado junto com a equipe. E acredito que, de frente com isso, vai ter uns bons resultados. Se Deus quiser conseguir o meu objetivo do clube esse ano, que é o acesso à Série B. Tinha conversado com algumas pessoas, alguns amigos referentes a isso. Um empresário me procurou, que hoje a gente trabalha junto. Tinha conversado com a diretoria, a diretoria teve bastante interesse na minha contratação. A gente negociou durante uma semana e deu tudo certo. O interesse também era mútuo, muita vontade minha de também vestir essa camisa. E deu tudo certo e a gente está aqui para ajudar. Acredito que toda mudança é benéfica. Cifrou para o bem do clube. O professor tem cobrado isso durante os dias. Tem nos motivado cada vez mais. Essa reta final do Paraibano é muito importante para os objetivos do clube. Que é terminar em primeiro e garantir os jogos finais dentro do nosso estádio. E vamos trabalhar muito para isso. E se Deus quiser conseguir o primeiro objetivo, que é o título paraibano. O B. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Gabriel Pereira, o volante. A gente trabalhou junto na base há muito tempo atrás. Do pessoal eu nunca joguei contra. Não que me recordo assim de ter jogado contra. Mas trabalhei junto com o Gabriel na base do Santo André. A gente trabalhou junto com o Gabriel na base do Santo André.